O que é isso? Correndo devagar, hein Flash? A aposentadoria faz isso, Coitor. Qual é a sua, Lotra? Você deveria estar combatendo essa invasão. Não tenho escolha. Grod pôs um nano explosivo na minha cabeça. E tacou uma pata no detonador. Então, queira ou não queira, tenho que fazer o serviço do Grod. Eu sei. São só negócios.